Para que, para que orar no grito Para que orar no grito Para que orar no grito Si estás solo alimentado de ilusión , no me he ido a escucharte E só quero recordar que em minha alma há um rencor Trataré de viver com o seu amor Trataré de viver com o seu amor E vou ser feliz, contigo sem ti Já sufrí bastante e decidir Que vou ser feliz, contigo sem ti Eu não poderia virar, te aprendi Eu não sei, contigo sem ti Outra vez antes de irme a onde vai Que vai, amor Não me fugir, não me acerir Vou e buscar as neves de outra flor Eu não sei, contigo sem ti E só quero recordar que em minha alma há um rencor Trataré de viver com o seu amor Trataré de viver com o seu amor E vou ser feliz, contigo sem ti Já sufrí bastante e decidir Que vai ser feliz, contigo sem ti Eu não poderia virar, te aprendi Eu não poderia virar, te aprendi Amém